ou seja, com a possibilidade de participação popular. Dessa forma, os cidadãos que queiram encaminhar comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal E-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br barra E-Cidadania, ou ligando para o número 0800-612211. Eu vou formar a nossa mesa com os nossos convidados, que terão a oportunidade de falar sobre o tema, já registrando a presença do doutor Luiz Eduardo Barata Ferreira, que é diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, que já está aqui ao meu lado direito. Convido para também fazer assento à mesa o representante da ANA, o doutor Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho. Por favor. Queria convidar também o diretor da CHESF, representando a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, o doutor João Henrique de Araújo Franklin Neto, diretor de Operação. Por favor. Queria convidar nossa amiga, presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco, do Parnaíba, a Codevasp, a doutora Kênia Régia Anazenco Marcelino, e registrar também a presença do diretor da Codevasp, o doutor Napoleão, que nos honra com a sua presença. E convido ainda, para compor a nossa mesa, o doutor Amaury José Bezerra da Silva, presidente do Conselho de Administração do Distrito de Irrigação Nilo Coelho. Antes de oferecer a palavra ao nosso primeiro convidado, eu queria apenas dizer que o presidente desta Comissão Mista de Mudanças Climáticas, o senador Jorge Viana, deverá comparecer a essa reunião. Ele está com outros compromissos na agenda, mas me pediu que pudesse abrir e dar sequência aqui às falas para que não tenhamos prejuízo, tendo em vista que a ordem do dia vai ser aberta já a partir das 16 horas. Portanto, todos temos que tentar concluir essa audiência pública até às 16 horas. A razão dela, como todos já acompanham atentamente, a questão da hidrologia do Rio São Francisco. O ano passado, eu tive a alegria de também ser relator dessa Comissão Mista de Mudanças Climáticas e acompanhamos, eu diria, através de diversas audiências, a questão do volume de água no Rio São Francisco, sobretudo nas barragens de Três Marias e Sobradinho, porque elas são barragens importantes para alimentar os usuários da água do São Francisco. A Chespra na geração de energia, os produtores rurais, nos diversos perímetros irrigados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, as companhias de abastecimento de água que tiveram que deslocar todos os seus sistemas de captação em função da variação do nível de água, sobretudo a Jusante de Sobradinho, e, apesar das graves dificuldades com o apoio das autoridades, das diversas instituições, se conseguiu chegar a bom termo na operação do Rio São Francisco e no atendimento dos mais diversos usuários. E essa audiência é convocada por uma razão muito simples. O ano passado, a gente terminou o período úmido na Bacia do São Francisco, com Sobradinho, com aproximadamente 34% do seu volume de armazenamento na barragem de Sobradinho. 34% do volume útil da barragem. E, esse ano, nessa mesma situação, agora que concluiu o período úmido, nós estamos com pouco mais, doutor Barata vai poder corrigir, em torno de 15% é do volume útil da barragem. O ano passado, em dezembro, em dezembro, o volume útil da barragem se aproximou de 3%, 4%. Não se utilizou o volume morto da barragem de Sobradinho. Mas, no esforço de evitar um colapso, a Codevasf, e aqui quero, mais uma vez, registrar o empenho de todos que fazem essa empresa, essa companhia, através de investimentos importantes, foi capaz de montar um sistema de flutuantes para, na hipótese do colapso, poder utilizar a água do volume morto para evitar o colapso nos perímetros irrigados, que são os principais instrumentos de geração de emprego e renda no submédio São Francisco. Portanto, aqui, os nossos agradecimentos e o nosso testemunho do esforço e do empenho da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco na implantação dos flutuantes. Ocorre que os estudos que são feitos pela ONS, que estão sendo feitos pela CHESF, que, de mais de perto, vêm alertando as autoridades da região, indica de que nós poderemos atingir esse ano, infelizmente, o volume morto da barragem de Sobradinho, com a possibilidade de zerar o volume útil da barragem ali por volta do final de setembro, início de outubro. E essa audiência pública tem, portanto, o objetivo de saber se é essa a realidade que está sendo desenhada para os próximos meses e quais são as medidas que nós deveremos tomar enquanto governo federal, enquanto governos estaduais, enquanto instituições que atuam na captação de água do Rio São Francisco, para que a gente possa, assim como conseguimos no ano passado, ultrapassar esse momento mais crítico com o menor prejuízo possível, procurando poupar os efeitos na economia regional, na geração de emprego e, sobretudo, no atendimento das necessidades dos usuários. Portanto, eu quero agradecer mais uma vez as instituições que foram demandadas a sua presença aqui nessa comissão. Nós estamos tendo aqui a cobertura da TV Senado, a transmissão da TV Senado, portanto, estamos sendo acompanhados por todo o Brasil e, notadamente, por aqueles que moram e habitam no Vale do São Francisco. Eu quero registrar, em nome da comissão, o agradecimento pela presença das instituições que foram convidadas. E, iniciando, portanto, as nossas exposições, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Luiz Eduardo Barata Ferreira, que é o diretor-geral da ONS. Obrigado, senador Fernando Bezerra Coelho. Boa tarde a todos. Dizendo a nossa satisfação em poder comparecer a essa comissão para falar sobre as condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do Rio São Francisco. Nós, o operador do Sistema Elétrico Nacional, brasileiro, nacional, nós temos, obviamente, como missão principal operar o sistema elétrico. Mas, nesse processo de operação do sistema elétrico, nós temos também a responsabilidade que compartilhamos com as empresas geradoras de operar os reservatórios desse sistema e daí a importância de nos unirmos ao esforço que está sendo feito no sentido de fazer a melhor gestão na bacia do Rio São Francisco. Antes de entrar especificamente na questão da cascata e das condições do abastecimento, eu acho que é importante nós colocarmos aqui que, apesar de toda a crise hídrica e climática por que passa o Rio São Francisco, nós temos convicção da segurança do abastecimento na região Nordeste. Felizmente, hoje, a região Nordeste, que, alguns anos atrás, era abastecida basicamente e integralmente pelas usinas do Rio São Francisco, ela hoje tem um conjunto de fontes que são as próprias usinas do Rio São Francisco, as usinas eólicas, um volume considerável de usinas térmicas e usinas das outras regiões do país da região Norte e da região Sudeste que abastecem a região Nordeste através das interligações do nosso sistema de transmissão. Então, preocupados que nós estamos com as condições do Rio São Francisco, eu quero, por outro lado, tranquilizar com relação ao abastecimento da região Nordeste. Bom, então, inicialmente, para conhecimento de todos, mostrar as características dos reservatórios e usinas da Bacia do São Francisco, que têm a montante a usina de Três Marias, localizada na região Sudeste, no Estado de Minas Gerais, e, em seguida, a cascata de usinas do São Francisco, Sobradinho, Itaparica, Moixotó, Paulo Afonso e Xinguó. É importante mencionar que a usina de Três Marias, ela não dispõe de capacidade de descarga de fundo. de fundo. Então, significa dizer que nós temos que operar Três Marias com atenção, não permitindo que o reservatório de Três Marias chegue ao seu volume mínimo. Por outro lado, Sobradinho dispõe de descarregador de fundo, como o próprio senador mencionou, no ano passado, e até então nós conseguimos evitar. Esse é uma, eu diria que é uma questão que precisa se analisar com atenção, porque todas as análises que nós temos feito, nós vamos mostrar aqui nos números, mostram que, se não tomarmos algumas outras decisões, nós seguramente teremos que usar o descarregador de fundo do reservatório de Sobradinho. Bom, olhando então para as condições hidrológicas do período 2016-2017, primeiro, olhando sobre o aspecto de Três Marias, nós identificamos, a curva preta, ela mostra a pior série do histórico para o período seco, e a curva vermelha é a curva que nós estamos hoje, passando hoje, onde nós verificamos que ela não não funciona na curva vermelha, ela mostra que esse período seco que nós terminamos agora no mês de março, foi o segundo pior período seco do histórico. quando vamos para o incremental de Sobradinho, a situação ainda fica mais grave, porque nós tivemos, nesse período seco que se encerra, o pior período, o período úmido que se encerra, nós tivemos o pior período úmido, pior média do período dezembro, dezembro-março. quando fazemos uma avaliação de 2014 a 2017, olhando primeiro o ciclo 13-14, então, nós verificamos que nós terminamos o período úmido de em 2014 acima dos 20%, acima dos 20%. Em 2015, nós conseguimos também chegar em torno de, chegamos em 2016, depois tivemos uma subida, passamos um pouquinho dos 20% ali em torno de maio. É porque ele não vai na tela, ele não costuma ir, não vai, não pega. Obrigado. E, nesse, chegamos ao final do período seco, em dezembro de 2015, com 1%, um nível bastante baixo, o que mostra que não é um fenômeno que está acontecendo agora, é um fenômeno que vem acontecendo já há alguns anos. Quando nós fazemos a verificação e pegamos cortes de período, cortamos os três anos, nós temos o pior triênio, quando fazemos os quatro, temos o pior quadriênio, isso vai até sete anos, senador, nós temos o pior, eu nem saberia dizer como se chama o período de sete anos, mas é o pior da história da hidrologia. 15 e 16, em 16, nós tivemos no final de janeiro, um pico no final de janeiro, o que deu uma melhorada foi quando chegamos aos 31%, na verdade, um pouquinho mais no final de abril, mas conseguimos estocar um volume razoável de água no reservatório e concluímos o período seco, em 30 de novembro, com 6%. Bom, e agora estamos na nossa situação da 16, 17, nós estamos chegando ao final de 17, estamos na casa dos 16%, 16%. Bom, já é um quadro que faz acender mais do que, eu diria, a luz amarela, é a luz vermelha, e isso mostra toda a atenção que tem sido tomada pelas instituições que são responsáveis ou que utilizam o Rio, estão atentas com relação a essa problemática. Bom, qual é a política atual, operativa atual e condições de armazenamento que nós tivemos até, agora até abril, né? Então, no caso de Três Marias, maximizar o estoque de água no reservatório, defluindo a vazão mínima, uma vez que nós não temos tanta flexibilidade em Três Marias, temos que chegar, não podemos ir além do, não temos volume morto, podemos usar o volume morto. No caso de Sobradinho, que tem a sua, eu diria, vazão, de 1.300 metros cúbicos, essa é, digamos assim, a regra, a regra, seria a regra normal, hoje nós estamos com uma vazão de 700 asseguradas em Sobradinho e Xinguó e com a obrigatoriedade de assegurar um nível em Itaparica acima de 15%. Então, essa é a estratégia que nós temos utilizada, obviamente, em acordo com a Ana, com a Nel e seguida com toda atenção pela chefe que é a operadora da bacia. Então, essa é a nossa expectativa de armazenamento nos dois reservatórios até o final do, chamar assim, a última esperança do período úmido que seria o final de abril, até 1º de maio. Então, nossa expectativa é chegarmos a Três Marias com 32, chegarmos a Itaparica com 19,6 e Sobradinho com 15,6. Bom, obviamente, diante desse quadro, nós temos feito alguns estudos prospectivos para ver como poderemos chegar até novembro. Bom, mantida, então, essa para Três Marias, a curva de segurança é a curva preta e a pior situação, a pior série verificada, a pior excursão se deu no período maio, novembro de 2014, para o período seco do ano de 2014. Para Sobradinho, que é a nossa preocupação maior. Se ficarmos com a defluência em Sobradinho e garantida em Xinguó, a mesma defluência de 700 metros cúbicos por segundo, nós atingimos o nível zero do reservatório em setembro. E, a partir de setembro, ali, o senador, em torno de um terço do mês de setembro, em torno do dia 10 de setembro, está marcado de esgotamento do volume útil no início de setembro. e chegaríamos, então, ao final do período seco, em 30 de novembro, com menos 9,7% do reservatório. Estaríamos usando quase 10% do volume morto do reservatório. Então, esse é o quadro mantidas as condições atuais. Fizemos a simulação, então, passando a defluir 600 metros cúbicos a partir de Sobradinho, a partir de maio. Então, tendo autorização para isso, nós atingiríamos, então, o nível zero do reservatório no finalzinho de outubro, dois terços de outubro, em torno do dia 20 de outubro. Caso tenhamos processo de convergência para os 600, e só possamos chegar aos 600 metros cúbicos em junho. Nós estaríamos, então, já no começo de outubro, atingido o piso do reservatório, o nível zero do reservatório, passaremos a usar o volume morto e teríamos, chegaríamos, então, ao final do período seco, com menos 4% do, usando, 4% do volume morto. Bom, só, para termos atenção sobre o volume morto do reservatório de Sobradinho, tem quase 5.500 hectômetros cúbicos, a atenção tem que ser dada à cota mínima para a operação das reclusas, que se dá na cota de 377,9, o que corresponderia a 8,3% do uso do volume morto. A partir, com 8,6% do uso do volume morto, na cota 377,80, nós já teríamos problemas na utilização da irrigação do projeto de Nilo Coelho. 376, na cota 376, que corresponde a 12,5% do volume morto do reservatório, é o que nós consideraríamos a cota mínima, porque a partir daí poderíamos ter risco de erosão no talude. Então, esse para nós seria o limite de utilização do volume morto do reservatório. Então, qual a recomendação que nós estamos trazendo aqui? Bom, primeiro ponto, a fluência no trecho incremental entre Três Marias e Sobradinho, para esse período úmido, que foi de dezembro a março, foi o pior ao longo de todo o histórico de 87 anos. A pior afluência histórica no trecho incremental entre Três Marias e Sobradinho, que tinha sido verificada no período 14, 14 e 15, foi superada agora. Que não está, apesar de não estar caracterizado ainda o fim do período chuvoso, nós ainda temos o mês de abril e um pouquinho até no maio, que seria o mês de transição, que a projeção de difluência de Três Marias ao longo do período seco, que asseguraria o atendimento aos úsos múltiplos do trecho incremental e o não engostamento deste reservatório em caso de ocorrência de um cenário crítico. O que nós estamos propondo, então? Que se adote o volume mínimo de 600 metros cúbicos por segundo, de modo que a gente tenha garantias da operação da Toracascata, estaríamos com isso ainda usando um volume morto, mas pequeno uso apenas do volume morto. bom, só para concluir, senador, mas esse quadro é bastante ilustrativo, ele mostra como está hoje o suprimento energético na região nordeste. Até outubro de 2009, nós tínhamos praticamente o suprimento da região nordeste feito com hidráulica, as usinas da Cascata do São Francisco e energias vindas da região norte-nordeste. A partir de 2010, nós passamos a ter a participação de térmicas, a partir de 2013, uma participação intensiva das eólicas, compartilhadas pelas térmicas, mas ao longo desse período todo, uma redução substancial da geração hidráulica. hoje, nós estamos suprindo a região com essas quatro fontes e das quatro, praticamente a de menor participação tem sido a hidráulica com o objetivo justamente de preservar a água para os seus outros usos. Era isso então, senador, coloco à disposição. Muito obrigado, doutor Barata. Na sequência, eu ofereço a palavra ao doutor Franklin Neto, diretor da Companhia Hidráulica de São Francisco. Obrigado, senador. Bom dia a todos os presentes, bom dia à mesa, quero cumprimentar a mesa cumprimentando o senador Fernando Bezerra Coelho, a todos que nos escutam pela TV Senado, destacando a importância desse debate que sempre se fez presente, a importância de se ter a oportunidade de se tratar dessa questão que envolve a Bacia de São Francisco, fazendo uma referência a essa crise hídrica que estamos vivenciando e que, por diversas oportunidades, destacar que o senador Fernando Bezerra Coelho, ele propiciou esse debate com encaminhamento de alternativas no sentido de que essa crise venha a ser minimizada para todos os usuários. De fato, nós estamos vivenciando uma crise hídrica desde 2013, instalada na Bacia de São Francisco, que a cada ano ficamos com a expectativa de que a situação venha a ser minimizada, venha a melhorar, mas o que nós estamos verificando é o agravamento da crise. Lá em 2013, a vazão de saída da usina de Sobradinho era um patamar de 1.300 mc por segundo. Hoje, nós estamos com a vazão de saída em Sobradinho até a Foz de 700 mc por segundo. Lá em 2013, nós não imaginávamos que iríamos chegar a uma situação de redução tão significativa afetando todos os usuários. Vale destacar a importância desse processo de acompanhamento do monitoramento do São Francisco, porque, caso nós não tivéssemos tido essa redução gradativa de saída de água de Sobradinho, de 1.300 e de forma gradativa, chegando hoje ao patamar de 700 mc por segundo, já lá em 2014, o reservatório de Sobradinho, o senador, já estaria esvaziado. Então, foi muito importante esse processo de acompanhamento através de reuniões periódicas, de alternativas que foram identificadas por todos os usuários. todos os usos se adequaram. As captações de abastecimento de água se adequaram. A Casal, a Deso, as captações da Codevasf se adequaram. O próprio setor de energia elétrica se adequou a uma nova realidade de geração para atendimento aos consumidores do Nordeste. enfim, a crise, ela se acentuou e, diante dela, fomos encontrando alternativas para que o impacto da crise fosse minimizado. As reuniões de acompanhamento da ANA, que acontecem semanalmente, foram de grande relevância com o envolvimento dos quatro estados, da Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, e a participação também de Minas Gerais, com a Codevasf sempre presente, com o Ministério da Integração, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, que não está aqui na mesa, mas que sempre esteve acompanhando esse processo, até porque, para que a Chesf viesse de forma gradativa reduzir essa vazão de saída de Sobradinho, que lá em 2013 era de 1.300 metros por segundo, a Chesf necessita de duas autorizações, uma autorização da ANA e uma autorização do IBAMA. Então, sempre é dessa forma. A ANA se manifesta através de resoluções, o IBAMA se manifesta através de autorizações especiais, que, claro, que impactam todos os usos, como já comentei, mas que foi a alternativa encontrada para que a gente viesse minimizar um impacto. O papel da Chesf nesse processo é importante que seja destacado como sendo a operadora dos reservatórios, Três Marias sendo operado pela Semig, que é a empresa de geração situada em Minas Gerais, mas de Sobradinho até a Foz, e aí envolvendo os dois grandes reservatórios, o de Sobradinho de Itaparica, sendo feita toda essa operação pela Chesf e comunicando aos usuários tanto as ações acertadas, combinadas, as autorizações, tanto previamente, como deixando também transparente toda a operação realizada para que todos possam ter acesso à informação. E aí, estamos diante de uma situação que não é de natureza energética, é de natureza da segurança hídrica da região Nordeste. Então, é importante que se entenda de que toda essa operação de redução gradativa, e quando o INS agora sinaliza uma nova necessidade de redução para um patamar agora de 600 metros por segundo, não é por conta da geração de energia. é guardar um pouco mais de água no reservatório, considerando que o período úmido do São Francisco é muito bem definido. Ele vai de novembro até maio do ano seguinte. Nós estamos em abril, mas os institutos de meteorologia já indicam que o período úmido já se encerrou, senador, período úmido e se encerrou, e se encerrou com sobradinho com 16%. Daí essa necessidade de uma nova redução que a Chesse para praticar precisa tanto da autorização da ANA como da autorização do IBAMA, mas entendemos como operadores dos reservatórios do São Francisco que em nome da segurança hídrica é necessária essa nova redução. É necessária que a gente vá para os 600 metros por segundo. Ao longo desse período de 2013 para cá, vale a pena também destacar a importância das barragens. Se não fossem as barragens, durante esse período crítico, nós estaríamos vendo uma vazão de sobradinho até a Foz no São Francisco, até em alguns momentos abaixo de 300 metros por segundo. Imagine uma cidade como Aracaju, capital de Sergipe, que tem uma dependência de abastecimento humano do São Francisco. Imagine se estivéssemos numa situação de não garantir uma vazão mínima, até hoje a mínima de 700. Imagine 300 metros por segundo. Aracaju sendo atendida por carro pipa. Então, seria, de fato, uma situação de grande desconforto para todos nós nordestinos. Então, tivemos um período em que, em determinado momento, apesar de todas essas ações e alternativas que foram encontradas, em dezembro de 2015, o reservatório de Sobradinho chegou a 1%. 1%. Itaparica, agora em 2017, em 9 de janeiro de 2017, chegou ao seu mínimo desde a implantação do reservatório, 5,7%. Então, as medidas que foram tomadas fizeram com que Itaparica, hoje, se encontra com um pouco mais de 19%. Em termos de nível, a cota de operação hoje de Itaparica é um pouco mais do que 300 metros. A mínima é 2,99. Então, nós temos um metro de água no reservatório de Itaparica. Um metro de água para enfrentar todo o período seco que começa agora em maio e vai até novembro. Em Sobradinho, nós estamos com 16%, uma cota de 383,87 e a mínima operativa de 380,50 significa que nós temos um pouco mais de 3 metros no reservatório de Sobradinho. Para que vocês possam ter uma ideia da pouca dependência hoje do atendimento aos consumidores da região do Nordeste da Bacia de São Francisco, tem um dado que é interessante. A usina de Sobradinho tem uma capacidade de geração máxima de 1.050 megawatts. São seis unidades geradoras, cada uma com 175, 1.050 megawatts. A geração de Sobradinho hoje é em torno de 150 megawatts. É menos do que uma máquina das seis máquinas que temos em Sobradinho. Então, o setor elétrico se adequou de tal forma que, para garantir o atendimento aos consumidores da região, se atende com outras fontes, como a eólica, como a térmica e, principalmente, com a transferência de energia de outras regiões do país para o Nordeste. Tudo isso nos preocupa também, porque, é claro, você está com o Nordeste muito seco e o atendimento sendo através de linha de transmissão de longas distâncias. A gente sabe que tem o fenômeno das queimadas, dos incêndios, isso preocupa, mas é o dilema energético versus a questão de natureza elétrica. Temos feito estudos com relação à utilização do volume morto. Se chegarmos ao nível mínimo operativo, que é a cota 380,50, temos 3 metros para chegar nessa cota, hoje em Sobradinho. Se chegarmos, nós não vamos depender do ponto de vista de geração de energia em Sobradinho e vamos fazer uma operação através do descarregador de fundo a capacidade do reservatório de Sobradinho é de 34 bilhões de metros por segundo, sendo que 28 bilhões é o chamado volume útil. Então, temos aí 6 bilhões que é o chamado volume morto. Nunca utilizamos, mas, evidentemente, se for necessário, evitaremos todos os esforços e vamos utilizar uma quantidade de água que está lá no reservatório e que poderá ser útil, principalmente, se o próximo período úmido vier a atrasar. A gente torce que isso não venha a acontecer, senador, mas, diante da natureza, tudo é possível. Então, eu gostaria de finalizar dizendo que o atendimento energético está garantido e a CHESF continua disponível para que todos os usuários sejam minimizados em termos dessa crise hídrica que tanto impacto traz, mas, no mínimo, possível. E faremos todos os esforços nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Franklin. E, na sequência, eu ofereço a palavra a presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a doutora Kênia Marcelino. Queria fazer apenas um breve comentário antes de ouvirmos aqui a doutora Kênia. Na realidade, as duas falas anteriores, elas foram muito precisas e, eu diria, contundentes. quem duvida de mudança climática, acho que tem aqui um bom exemplo do que é que está ocorrendo na Bacia do São Francisco. Nós tivemos o pior ano da hidrologia em 83 anos, os dois piores anos, os três piores anos, os quatro piores anos, os cinco piores anos, os seis e os sétimos, um conjunto de sete anos seguidos, como o pior da série histórica, o que vai exigir o envolvimento de muitas instituições para minimizarmos os eventuais prejuízos, que já ocorrem, eles já ocorrem, muitos investimentos estão sendo feitos para que a gente possa conviver com essa situação. Então, eu queria que a doutora Kênia também pudesse explorar uma coisa que está a nos preocupar e, por isso, a presença aqui dos produtores da região do Submédio São Francisco, notadamente do projeto do senador Nilo Coelho, é que parece que a ONS e a Chesp convergem de que nós temos uma chance muito elevada de que vai ser preciso utilizar as águas do volume morto de Sobradinho, ou em setembro, ou em outubro, mas nós estamos diante, digamos, de uma certeza. Pela primeira vez, desde que Sobradinho foi construída, vai ser preciso utilizar a água do volume morto. Nós já fizemos o investimento dos flutuantes, mas os flutuantes, eles estão aptos a funcionar com óleo diesel. Isso é caro, isso nós vamos ouvir aqui a manifestação dos produtores. Então, eu queria que a doutora Kenia, na sua fala, pudesse colocar aqui a possibilidade de energizarmos os flutuantes. Qual seria o investimento para que a gente pudesse demandar com recursos da defesa civil, porque é uma obra que vai ter que ser feita por emergência. Daqui até maio, mais 15 dias, acabou encerrado o ciclo úmido. Então, já temos a constatação, do ponto de vista climatológico, de que a utilização do volume morto passa a ser uma certeza em decorrência da diversidade do clima. Então, está caracterizado a emergência, o acesso dos recursos aos recursos da defesa civil nacional e qual seria o volume do investimento necessário para ser disponibilizado para a CODEVASP, para que ela possa completar o investimento iniciado, porque agora não é se vai ou não ser preciso utilizar. Nós vamos utilizar o volume morto para não haver um colapso em mais de 30 mil hectares irrigados que geram 100 mil empregos em uma região. Essa é a nossa preocupação e esses produtores não podem suportar o custo de irrigar as suas culturas durante 60 ou 90 dias, a depender do atraso ou não do novo período úmido, ao custo de óleo diesel, que eles vão aqui trazer os números, o que é que isso impacta do ponto de vista das culturas que lá são produzidas. Portanto, doutora Kenia, tenho a alegria de poder oferecer a palavra para a sua exposição. Boa tarde, senador Fernando Bezerra. Gostaria de inicialmente cumprimentá-lo na condição de presidente eventual dessa comissão e parabenizá-lo pelo requerimento de trazer essa discussão tão importante para a Bacia do Rio São Francisco para os produtores, para os moradores e para nós, gestores públicos também, que trabalhamos não só com desenvolvimento, mas com a vida daquelas pessoas que dependem do Rio São Francisco e que dependem da segurança hídrica para a sua sobrevivência. Gostaria de cumprimentar também o senador Magno Malta, que está aqui presente, o deputado Leonardo Monteiro, de Minas Gerais, que também é uma região que tem sofrido bastante os impactos dessa estiagem prolongada a todos os presentes nessa plenária e também aos que nos assistem pela TV Senado. Inicialmente, gostaria de apresentar um pouquinho da extensão da atuação da empresa. Ela começa em Minas Gerais, passando pela Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E nos últimos anos também estamos com atuação nos estados do Piauí, do Maranhão e do Ceará, uma população de aproximadamente 27 milhões de habitantes. Então, mais que nunca, a nossa preocupação com a pauta da segurança hídrica. Algumas das atividades, como a pauta que é a segurança hídrica, nós trouxemos aquelas atividades que a empresa desenvolve que são relacionadas à segurança hídrica. Nós temos os projetos públicos de irrigação. São 36 projetos públicos de irrigação, sendo que destes existem alguns que são sociais, que são aqueles que nós chamamos do Complexo de Itaparica, que fica nos estados de Pernambuco e da Bahia. E também alguns projetos que ficam em Sergipe, em Alagoas, que são justamente aqueles projetos que foram implantados pela CHESF, que são oriundos daqueles reassentados da construção das barragens. E, além desses, mais perímetros irrigados ao longo de toda a bacia do Rio São Francisco. Algumas das ações que foram desenvolvidas nos últimos anos dentro dos perímetros públicos de irrigação foram investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento dentro do Programa Mais Irrigação, que é para melhorar a eficiência do uso da água. Então, nós já estamos preocupados em assegurar o aumento na quantidade de água não só pelas ações de revitalização, mas também pelas ações de aumento da eficiência na utilização dessa água pelos nossos irrigantes, beneficiando aproximadamente 5 mil produtores. Então, são várias ações que foram realizadas, investimentos de 2011 a 2017 da ordem de R$ 195 milhões. Implantação de sistemas de abastecimento de água dentro do Programa de Aceleração do Crescimento do Programa de Revitalização, 319 localidades já beneficiadas com aproximadamente 280 mil habitantes já tendo acesso à água tratada, investimentos aplicados da ordem de R$ 333 milhões de reais de 2007 a 2017 e essas ações também, algumas delas desenvolvidas com recursos de emendas parlamentares. Ações do Programa Água para Todos dentro do Plano Brasil Sem Miséria que vão desde a construção das cisternas de polietileno, cisterna de placa, barreiros, sistemas simplificados de abastecimento de água que envolvem a perfuração, instalação de poços e a distribuição de água, beneficiando aproximadamente 900 mil pessoas com investimento da ordem de R$ 1 milhão e 200 mil reais. Essas ações também são desenvolvidas por meio de emendas parlamentares. Outras ações que são realizadas no que diz respeito à garantia da segurança hídrica, construção de adutoras, de barragens, de canais, de diques, sistemas integrados de abastecimento de água, investimentos na ordem de R$ 475 milhões, aí uma das fotos da adutora do algodão, que foi inaugurada no final do ano passado, segunda etapa, e nós celebramos um novo instrumento com a embasa para a continuidade desse empreendimento. Aqui alguns dos exemplos, não só as obras, mas também alguns estudos viabilizando, possibilitando a alocação de novos recursos para a execução de obras e também ações de revitalização. Então, aqui a gente trabalha a melhoria da qualidade da água e a quantidade de água. A qualidade de água pelas obras de esgotamento sanitário e tratamento de resíduos sólidos, já foram investidos aproximadamente R$ 1,3 milhão, R$ 87 obras já concluídas de esgotamento sanitário e sete sistemas de coleta e tratamento de resíduos sólidos. E as ações de recuperação hidroambiental, que é o que nós chamamos de processos erosivos, que são ações que visam minimizar os impactos na erosão e proporcionar também a infiltração na água do solo, a redução do carreamento de sedimentos para o leito dos rios, também replantio de árvores e preservação das áreas de proteção ambiental. Como já foi falado aqui por alguns dos colegas que me antecederam, essa crise já vem ao longo dos anos, aí eu trago alguns dados da CHESF que o representante de acesso, o Dr. Frank, já falou, eu trouxe a ilustração deles desde 2003, saindo de 1.100 metros cúbicos por segundo, chegando a 2017, chegando a ser feito um teste com 650 metros cúbicos por segundo e agora voltamos para 700 metros cúbicos, então é uma situação que já vem ao longo dos anos e mais que isso precisamos nos preocupar e nos precaver para o futuro que já está configurado. Mais uma vez, a gente tem que falar, quando a gente fala em crise e ida e que ela não é de agora, é um processo que a gente não pode desconsiderar o ciclo hidrológico e não podemos desconsiderar também a necessidade de ações, não só as mitigadoras, mas as ações que visem a revitalização e a preservação das nossas bacias hidrográficas. Mais uma vez, aqui é um pouco desse histórico que também já foi dito, o comportamento dos reservatórios, ali um histórico que vem da ANA, do relatório da ANA desse ano, que vem de 2010 a 2017, a gente chegando ao ponto de Três Maria estar com com 380 metros cúbicos por segundo, Sobradinho, Xinguó, com 700 metros cúbicos por segundo. E, pensando nisso, o próprio senador Fernando Bezerra já comentou um pouco, algumas intervenções já foram feitas, sobretudo, ao longo desses últimos três anos. A Codevasf já tem dotado seus projetos públicos de irrigação de infraestrutura necessária para a captação dessa água com a redução desses níveis de captação, quer seja ao longo do Rio São Francisco, quer seja na barragem de Sobradinho. Aqui um exemplo do projeto Jaiba. Já foram feitas no ano de 2014 desassoreamento do canal principal e também instalação de flutuantes. Só que na instalação de flutuantes tivemos um problema com a licitação, nós conseguimos retomar o processo agora, no ano de 2017. Agora, como a gente sabe, o leito do Rio São Francisco é móvel, a dragagem que foi feita em 2014, ela já é necessária novamente agora no ano de 2017. Nós já estamos em articulação, em discussão com a Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, visando a liberação desses recursos para esse desassoreamento na captação. Falando nos projetos públicos de irrigação, como foi dito aqui agora há pouco, já foram investidos só pela Codevasf recursos na ordem de 36 milhões de reais no ano de 2015, no perímetro do senador Nilo Coelho. Ali tem alguns dos detalhamentos das ações, desde a execução de canal, fornecimento de motobomba, instalação de toda a tubulação, para que, na ocasião da redução da barragem de Sobradinho, fosse possível se fazer a captação e a alimentação desse projeto. foram feitos também outros projetos de irrigação ao longo do São Francisco, com investimentos da ordem de R$ 35,5 milhões já investidos para melhoria nesses sistemas de captação. Ali, a gente tem um exemplo também da instalação de flutuantes. Essa já é uma ação do ano passado, ela está em fase de conclusão, que foi no estado de Alagoas, no perímetro de Boacica. são recursos para a implantação dos flutuantes, recursos na ordem de R$ 11 milhões. E, pensando não só no que já foi feito, nós trouxemos também algum diagnóstico que a Codevasf tem realizado. E aqui a gente chama a atenção que não são só os projetos públicos de irrigação que precisam da devida atenção. Os municípios também precisam de atenção para a garantia do abastecimento humano. E uma coisa que é importante de se mencionar é que dentro dos projetos públicos de irrigação também existem as agrovilas. Então, nós não estamos falando só de abastecimento para a produção, nós estamos falando de abastecimento humano também dentro dessas agrovilas. Isso é muito interessante e muito importante de ser mencionado. Então, nós já temos identificados alguns desastoreamentos em canais de chamada. Esse levantamento foi um levantamento expedito. Nós já apresentamos essa pauta para o nosso ministro da Integração e estamos em articulação em alguns desses pontos também já com a defesa civil. Aqui um exemplo do que tem que ser feito. Isso aqui é a dragagem no canal de Jaíba. Em função do tempo, eu não vou me delongar muito. Outras intervenções que são necessárias também, aproveitando que o senador fez uma provocação. O senador está escrito ali no item 5. Petrolina. São algumas das intervenções que já foram identificadas. no item 5. Nós temos em Petrolina a rede elétrica do perímetro de Nilo Coelho. O custo dessa intervenção está variando de R$ 1,5 milhão a R$ 2 milhões para que seja, sim, implantada a rede de energia elétrica visando reduzir os custos para esses produtores, porque, sim, vai ser possível de se ligar os flutuantes aproximadamente. Vai depender da redução da vazão, mas nos próximos meses. Algumas das intervenções necessárias. E, no Lago de Sobradinho, os projetos críticos realmente são Nilo Coelho e Maria Tereza. A gente apresenta ali embaixo no gráfico e alguns outros projetos que necessitam também de intervenções. Ali um exemplo. Isso aqui é mais crítico ainda. Gurutuba, que abastece não só a Gurutuba, Nova Porteirinha, Minas Gerais, mas também nós temos um deputado mineiro aqui, mas também o município, em outro perímetro, Janaúba, no que diz respeito a Bico da Pedra. Bico da Pedra, infelizmente, a possibilidade de paralisação do projeto é iminente. A gente hoje já está sinalizando, já nas próximas semanas, de reduzir para 30% a área plantada. E lá, infelizmente, os flutuantes já estão lá, mas não tem água, não tem rio próximo para que a gente possa fazer o abastecimento e a reposição da água dessa barragem. No que diz respeito ao abastecimento humano também, a situação é muito séria, precisamos de desastoreamento em vários pontos de captação, precisamos também de instalação e perfuração de postos, essa ação são nos emergenciais, a gente já está em articulação também com a Secretaria de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional para viabilizar recursos para a construção de postos artesianos. Algumas outras intervenções necessárias, se vocês perceberem, os pontos críticos realmente para outras intervenções são ao longo do lago de Sobradim, do reservatório de Sobradim e também no baixo de São Francisco, ou seja, aqueles municípios que ficam abaixo das barragens e que, na ocasião da redução, nós não podemos pensar em uma redução sem pensar nas intervenções necessárias para proporcionar o abastecimento humano dessas famílias e não esquecendo também da influência grande da Cunha Salina. E sim, a gente precisa de ter intervenções urgentes visando assegurar o abastecimento humano. Ali, um exemplo do que precisa ser realizado no município de Remanso, está bem avançado junto à Defesa Civil, são recursos na ordem de 6,5 milhões, que é tanto para a parte de captação, em função do recuo do rio, da lagoa, do Sobradim, serão necessárias intervenções no lago para possibilitar a captação pelo sistema de abastecimento humano e também da rede. Então, aqui, alguns exemplos de alguns municípios no lago de Sobradim, Remanso, Centro Cé, Casa Nova, Pelo Amarcado, que, sim, necessitarão de intervenções. Mais alguns, uma outra ação interessante, que é importante de ser mencionada, as travessias entre as margens do Rio São Francisco. Nós já temos informação de alguns pontos que são importantes de serem desassoreados para proporcionar esse tráfego entre as margens do São Francisco, que são um exemplo, e mais que nunca. Além das ações de mitigação, a gente não pode se esquecer nunca de que preservar e revitalizar é preciso e que é necessário, sim, o envolvimento de toda a sociedade e de todo o poder público para que consigamos, de fato, preservar as nossas bacias hidrográficas. E a gente agradece. muito obrigado, doutora Kenia. Eu ofereço a palavra para o representante do Conselho de Administração do Distrito de Irrigação de Ilocoelho, doutor Amaury José Bezerra da Silva. Doutor Amaury, por favor. Boa tarde, senador Bezerra Coelho. agradeço antecipadamente pela solicitação da nossa presença para fazer essa troca de informações e pelo qual eu cumprimento toda a mesa e os demais participantes e ouvintes da TV Senado. A crise hídrica que desponta nesses últimos sete anos, já falada pelos oradores que me antecederam, ela retrata um período de sete anos. Mas, se fizermos um breve histórico, tivemos de 1914 a 1924 uma grande seca no Vale do São Francisco. Na década de 50, sobradinho, não tinha sobradinho, não tinha uso múltiplo, não tinha desmatamento, não tinha assoreamento. Em Petrolina, a vazão que passou em 10.153, de 154, foi algo da ordem de 550 metros cúbicos d'água por segundo, que já tinha seca também naquela época, na década de 50. Barragem de sobradinho foi fechada em 79, mas, em 91, já teve uma situação de seca, também chegou a 8, 10%. Em 2001, chegou a 6,5%, 2010, chegou a 6,5% e agora chegou a 1% no ano passado. Então, a situação é que, diante, quando a gente definia uma cota para captar água para um perímetro público de irrigação antes da Barragem de Sobradinho, como Mandacaru e como Bebedouro, na Bahia e em Pernambuco, lá, Pejuazira e Petrolina, a cota de captação ia buscar quase no fundo do rio São Francisco. Com o advento da construção da Barragem de Sobradinho, o que foi que surgiu? O Nilo Coelho foi projetado numa cota para captar água na vazão necessária do projeto de Nilo Coelho na cota 380,5%, que, nessa situação aí, o rio, o canal de chamada passa 25 metros de água por segundo e a demanda do projeto de Nilo Coelho foi de 23,2 metros de água por segundo. Então, na hora que baixar dessa cota, nós vamos ter problema. realmente a cota de fundo do canal que pega água para o nosso projeto é na cota de 377,8. Mas a nossa, quando chega na cota de 379, só está passando no canal de chamada para atender ao nosso perímetro a vazão de 12, 13 metros de água por segundo. E a nossa demanda tem sido 20,8 metros de água por segundo. Então, a gente vai ter que acionar um sistema de flutuante na cota de 379. E o sistema de flutuante vai funcionar nessa cota de 379, que vai rebombear 13,8 metros de água por segundo durante 24 horas, que não vai dar 33 milhões de metros cúbicos para atender a uma demanda que nós tivemos no mês do ano passado de 40 milhões de metros cúbicos. Já estamos aí com a redução de oferta d'água com os outros conjuntos flutuantes da ordem de 15, 16%. E, quando chegar na cota de 376, é o nosso limite, que também é o limite que a Chess já informou a Ana e os demais órgãos, que é a cota onde descobre o maciço da barragem e, por segurança, no bolo de baixada dessa cota. Mas, nessa cota, o sistema flutuante que projetado estão lá para ser reenstalado de 5 unidades e ser instalado de 3 unidades, vai colocar 12, 13 metros de água por segundo na cota 376. E aí, nós estamos sacrificados, porque o nosso conjunto vai estar defasado, os conjuntos flutuantes vão estar defasados em 40% da nossa necessidade do projeto. Então, você veja que também o projeto da Chess, os 10 projetos da Chess, quando foram construídos, foram definidos, que reacenta os desalojados da Barra de Itaparica, Mochotó, eles foram feitos para trabalhar numa cota de volume a 15%. E chegou na cota que o nosso representante da Chess falou a 5, 6%, que foi caos. Então, também os projetos da Codevás instalados no Barra de São Francisco, eles foram criados exatamente por causa que quando se fechou Sobradinho, o que foi dito? Sobradinho vai demandar uma vazão defluente no período seco de 2.063 m³ por segundo. Isso foi o que se vendeu em 1979. Também não vai ter grandes cheias, mas também não vai ter grandes secas. Daí, o regime de exploração do Barra de São Francisco naquelas vázeas se dava quando enchia 12, 14, 15, 16, 17 m³ por segundo, que quando passava a cheia do Rio de São Francisco entrava nas vázeas de Sergipe e Alagoas e enchia aquelas vazantes. Quando começava a baixar a vazão de São Francisco, eles fechavam as comportas e começavam a secar aquelas lagoas e iam plantando arroz. a gente tem uma safra só de arroz a um custo zero. Com a colocação, com a barragem sobradinho, qual foi que se vendeu a ideia na época? Não vai ter cheias mais para encher as grandes lagoas e também não vai ter secas. Está certo? Com isso, vai ter que fazer um projeto em que tenha um momento puxar água do São Francisco para irrigar e outro momento se chover na bacia, mas o Rio de São Francisco estando com cheia não pode fazer. Também tem que ter sistema para drenar o projeto de irrigação para explorar ele o ano todo. Então, tudo foi em consequência das barragens que tem sido a salvação nossa, senão, esses últimos anos tinha passado o fio d'água. E esse fio d'água não está descartado pela posição que foi dada porque o CEMADEM, porque essa posição que a ONS apresentou aqui é a hidrologia, ela é baseada em cálculos matemáticos diversos a partir de segunda-feira. E de setembro de 2016 para cá, todas as previsões que o CEMADEM fez em todas as reuniões da ONS semanais eram dizendo que o cenário era a pior da média de longo termo da MLT. Todas as reuniões, com exceção da última de março ou da primeira de abril, que ele fez uma previsão e na outra semana quando ele analisou, choveu mais do que havia previsto. Então, a situação climatológica foi desenhada desde setembro do ano passado em todas as reuniões semanais que nós assistimos por videoconferência junto à ANA e mais de 25, 26 representantes de organismos diversos coordenados pela ANA e tem se debatido. E a colocação nossa lá como participante por videoconferência do Nilo Coelho é que a gente tem falado o seguinte. Este ano, as últimas três posições das últimas três reuniões é que Sobradinho pode funcionar no volume morto até a cota 376 a um volume negativo de menos 12,5,6% e daí não pode baixar mais. A partir daí é fio d'água previsto para quando? Meados de outubro, meados de novembro, começo de dezembro. Quando chegar esse fio d'água? Esse fio d'água é a que vazão? É a última que nós passamos de 300, 400 metros de cubo d'água? Então, hoje está se projetando. Um minuto. está se projetando estruturas para 600 metros de cubo d'água por segundo, mas vai ter a necessidade técnica de quando atingir a cota 376 Sobradinho e por condições técnicas não vai poder mais baixar o volume morto que vai estar reduzido basicamente a 3 bilhões de metros de cubo de represado porque não pode descobrir o macio da Baixa Sobradinho posição da Chesse vai ser o fio d'água e o fio d'água 300, 400, só o de lá de cima que vai dizer que vai depender desse resto e da capacidade nossa de administrar esse pouco recurso que nós temos represado em 3 Maria Sobradinho e Itaparica que é o ideal é que a curva de segurança de 3 Maria fala em 10% a segurança de Itaparica se fala em 15% mas o ideal era que fosse 20% mas não se fala na curva de segurança de Sobradinho se falou agora quando a Chesse disse na cota 376 mas no nosso entendimento a cota de segurança seria 380,5 e daí sim fio d'água aí pergunto na minha ignorância por que não trabalharmos qual a demanda para o fio d'água abaixo de Xingó 27 metros de cubo d'água que demanda todos os usos múltiplos a partir de Xingó de 300 a gente ficar com 300, 400 metros de cubo d'água por segundo a partir do quanto mais rápido puder de Sobradinho para Itaparica e para Xingó e atender a todos os recursos aí é uma demanda de Estado Brasil a quem vai caber se é a Casa Civil se é o Ministério da Integração se é o Ministério da Cidade a quem couber de entidade ou de todas que já projetássemos um fio d'água de 300 metros de cubo d'água por segundo a partir de Xingó e todos os recursos seriam voltados para atender aquela região de 30 que demanda 30 metros de cubo d'água por segundo em usos múltiplos de irrigação abastecimento de Aracaju e outras mais cidades com também e se mantermos Três Maria com volume mínimo Sobradinho na 380 porque ninguém sabe o que é que vai vir em 2018 já está desenhando fraco um elninho vai ser outra calamidade 2018 2019 quando a gente secou quase Sobradinho em 2001 Sobradinho veio ser cheio novamente em 2008 levou 7, 8 anos para recuperar e se a gente entrar em 12% negativo esse ano agora lá para começo de dezembro Sobradinho como é que a gente vai recuperar Sobradinho com o ano seco de 2018 e por que a gente não represar essa água que nós temos hoje da gente poder reparar a partir de Xingó uma vazão de 300 agora porque vai acontecer porque poderá não é que vai eu não vou confirmar que vai poderá acontecer dentro dos cenários que estão projetados pela previsão do CEMADEM e das projeções do ONS então a gente trabalha com um fio d'água de 300 metros cubos d'água por segundo 250 e aí porque a gente já não projeta agora e toda a demanda de recursos seria voltada para trabalhar as captações d'água a partir de Xingó com essa vazão que investimentos seriam necessários como fazer isso a engenharia tem que dar resposta a isso os recursos recursos de Estado Brasil é salvação de um patrimônio e também com essa vazão de 300 fios d'água de Sobradinho até o início de Itaparica nós temos uns 10 projetos e demanda das cidades que também é muito crítica e também seria também uma atenção voltada para isso porque também se for para menos 12% Sobradinho como é que fica as cidades que foram passadas agora as quatro cidades porque você fez uma captação tem que buscar outra tem que buscar outra porque lá é longo o sistema então nós estamos numa situação que diante da crise hídrica que foi desenhada nós vamos ter fio d'água esse fio d'água não é de 600 é de 400 de 300 vamos esperar para ver agora enquanto isso nós temos uma água doce hoje entrando no mar secando os nossos reservatórios e podemos chorar em 2018 e qual seria o prejuízo que nós vamos ter para a região semiárida do nordeste a pior do Brasil é o semiárido nordestino onde nós temos a nossa salvação graças a esses perímetros públicos que lá foram instalados e vemos agora fadados a ficar sem água 120 mil hectares mais de 180 200 mil trabalhadores diretos e indiretos investimentos perdidos como é que vai recuperar isso todo mundo desempregado dou um exemplo indo de Juazeiro para Salvador passamos em ponto novo uma barragem lá de 1.100 que irriga 1.100 hectares basicamente com banana passava lá um mês atrás lá está sem água desde o começo de março a banana o bananal todo morrendo está lá a vista que a gente passa lá passei lá numa cidade desculpa aí perguntei como é que está a situação aqui dessa água a banana ainda está morrendo faltou água o governo do estado mandou cortar a irrigação do açúcar do ponto novo só numa sexta-feira foi demitido 290 funcionários dessa grande empresa que produz banana que abastece quase ali todo o Nordeste a partir do ponto novo de 1.100 hectares que ela administra 290 cidades trabalhadores ficavam sem emprego lá em ponto novo uma cidade de 22 mil habitantes é um caos o prefeito estava com a mão na cabeça e todas as autoridades vamos ver isso no Lilo Coelho bebedouro, maniçoba, curaçada todos os períodos públicos do semiárido nordestino é uma catástrofe então digo aqui de alto bom som é uma ação de Estado Brasil o governo federal tem que regaçar as mangas com o apoio do Senado do Congresso e dos órgãos e dos ministérios e dos órgãos que fazem essa salvação que de agora por diante a solução era de ontem mas se estão partindo de agora tem que ser urgente para não chegarmos no final triste para toda a nossa região muito obrigado senador muito obrigado doutor Amaury e agora encerrando as exposições eu ofereço a palavra ao representante da ANA da Agência Nacional de Água o doutor Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho Boa tarde a todos quero cumprimentar a mesa em nome do senador Fernando Bezerra a Agência Nacional de Água não poderia deixar de participar de reunião para discutir um assunto tão importante para o país da discussão da crise hídrica na bacia do São Francisco Rio da Integração Nacional Rio da Conciliação no sentido de que cinco estados Minas Gerais Bahia Pernambuco Alagoas e Sergipe tem um peso importante no seu desenvolvimento nas águas do São Francisco esse rio que hoje também abastece um estado da Paraíba com a transposição do São Francisco e tudo isso leva a uma discussão do papel dos usos múltiplos da água e do enfrentamento desses fenômenos críticos de eventos de seca que agora se tornam mais recorrentes como o senador Fernando Bezerra colocou hoje não se discute mais a questão de que se tem ou não tem mudanças climáticas a discussão é como nós vamos nos adaptar às mudanças climáticas a bacia do São Francisco desde 1912 1912 1913 tem dados dados históricos e essa crise que nós estamos vivendo hoje levou na análise a indicar que é a maior crise desde que se tem dados não quer dizer que isso não possa ter a maior crise nos últimos 200 anos isso mas é porque nós estamos dizendo o seguinte desde que se tem dados essa é a maior sequência de crise que nós estamos enfrentando essa crise está sendo enfrentada de maneira paulatina e gradual a primeira grande intervenção na gestão dos recursos hídricos aconteceu em abril de 2013 quando a vazão do São Francisco mínima autorizadas pelos órgãos como IBAMA e a Agência Nacional de Águas foi gradualmente sendo rebaixada para permitir os reservatórios de Sobradinho Três Marinhos e Itaparica que são os grandes reservatórios de acumulação da bacia pudessem enfrentar a queda de vazão que estava sendo verificada então a crise começou fortemente após o período chuvoso de 2013 quando não aconteceu as chuvas de maneira adequada começou-se a redução das vazões e com isso o acompanhamento permanente cerca de 30 instituições envolvendo estados esses 5 estados da região os órgãos como CHES CODEVAS FONS IBAMA e todos os outros que tem alguma coisa a ver com a bacia participam semanalmente de avaliações da situação do São Francisco para tentarem antecipar medidas no sentido de não deixar os reservatórios da bacia atingirem seus níveis críticos isso até hoje foi possível mas os cenários que nós estamos vislumbrando para os próximos meses levam a necessidade de ter como meta a utilização de volumes abaixo do nível de geração das usinas quando se fala aqui em volume morto nós estamos falando do volume que gera energia mas há água ainda abaixo daquele nível que não propicia mais a geração de energia mas existem comportas no reservatório de Sobradinho que abertas garantem uma sobrevida no sentido de poder abastecer toda aquela região que vai até Aracaju até a Foz quando nós estamos falando nós temos que pensar também em outros aspectos os usos múltiplos da água envolve também aspectos ambientais então que tem que ser visto e tem que ser também acompanhado então esse é um ponto importante no sentido de que as vazões que são liberadas elas tanto atendem as questões relacionadas à quantidade mas também tentam ver a questão da qualidade claro a mitigação do que estamos fazendo hoje leva a nós termos que comparar não a situação do Rio com o ótimo mas como o Rio estaria se as intervenções não tivessem sido realizadas ou seja nós não não é correto ficar comparando o Rio que está hoje com algo como 700 metros por segundo e seus impactos decorrentes dessa vazão com valores da ordem de 2.000 1.300 por quê porque essa comparação não é nesse sentido a comparação deve ser feita com se nós não tivéssemos tomado medidas como estaria o Rio para ser correto na avaliação e não dizer 700 está prejudicando mas se as medidas não fossem tido adotadas de redução graduais nós estaríamos com 300 400 e era outros os problemas decorrentes dele então a agência nacional ela tem visto essa esse desenvolvimento da crise tem enfrentado a crise com resoluções que permitem os operadores dos reservatórios liberarem menos águas deles no sentido de poderem guardar água para meses seguintes o ponto importante é que nós estamos chegando agora a níveis que os sistemas de abastecimento d'água das cidades e também dos projetos de irrigação nunca alcançaram e precisam-se ter ações físicas de rebaixamento de níveis não por falta de água mas porque o nível da água não permite mais a captação das estruturas físicas que foram ali colocadas porque nós estamos falando aí que o rio ainda está com 700 metros cúbicos então existe necessidade então de adequações nas infraestruturas o próprio projeto Nilo Coelho quando cessarem todas as demandas para a Jusante se algum dia cessar ainda está no lago mais de 3 bilhões de metros cúbicos que permitiriam o seu abastecimento desde que ações fossem feitas para buscar eu dou um exemplo lá no Ceará inúmeros reservatórios estão sendo explorados dos seus volumes mortos no sentido de garantir o abastecimento das populações que lá habitam nossa preocupação então é no abastecimento nas populações nas atividades sociais e econômicas da bacia e nós tentamos conciliar todos esses interesses em ações efetivas de redução para isso a autorização que a agência dá e que está em vigor é da ordem de 700 metros cúbicos segundo e na próxima semana a agência está autorizando retirar menos de 700 600 metros cúbicos segundo a pergunta é é aplicado imediato não porque a autorização da ANA é uma das duas autorizações necessárias para efetivação dessa redução há também a necessidade do órgão ambiental olhando suas características ambientais também autorizar então a autorização da ANA vai ser dada para 700 metros cúbicos segundo para 600 metros cúbicos segundo desde que também o órgão ambiental assim o entenda necessário nós já encaminhamos toda a documentação para o órgão ambiental no sentido dele ter condições de ver essa gravidade da situação que hoje nós estamos enfrentando então a agência ela tem participado aqui e em outros fóruns sempre que convidada para discutir e receber contribuições no seu processo de decisão e ela vê hoje o quadro como um quadro crítico tá certo mas colocado de uma maneira preventiva nós não vamos chegar e a sociedade não vai se surpreender se em outubro setembro entrarmos no volume morto porque isso é colocado com seis meses de antecedência então essa é a grande necessidade é atuar na prevenção desses fenômenos no sentido de que as infraestruturas possam ser adequadas e adaptadas a essa nova realidade que vamos enfrentar esse ano nesse sentido então eu me coloco à disposição para prestar esclarecimentos adicionais e coloco a posição da agência que nós estamos enfrentando uma crise hídrica histórica na bacia do São Francisco e que precisa que todos tenham essa consciência e participem do processo para o seu enfrentamento muito obrigado senador muito obrigado doutor joaquim eu agora abro a etapa dos debates mas quero aqui registrar e convidar o presidente da nossa comissão de mudanças climáticas o senador Jorge Viana eu já tinha aqui colocado prezado senador Jorge da impossibilidade de vossa excelência estar aqui no horário da abertura da audiência mas que estaria fazendo um esforço para prestigiar essa audiência pública que é tão importante para o monitoramento do Rio São Francisco portanto lhe convido para então lhe passo a palavra lhe passo a palavra depois ofereço a palavra ao deputado Otávio Leite como primeiro inscrito o seu querido colega de comissão Regina também e todos os convidados foi um um atraso proposital também não é porque eu tinha compromisso mas no fundo eu tinha falado que era muito importante que o Fernando Bezerra o senador presidisse essa audiência pública ele que foi o proponente e nós como membros da comissão aqui é quase que um colegiado ficaria muito honrado eu só queria agradecer a vinda de todos cumprimentar a todos os convidados e dizer que essa é uma temática como traz um propósito de de discutir a crise na região do Vale do São Francisco eu estive lá com o ministro Oc ainda dois anos atrás fazendo uma 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 visita às obras fiquei impressionado com a magnitude com os propósitos sempre achei que que é um que é um caminho mas o que mais me preocupou como ex-prefeito ex-governador é que as obras que iriam pegar as águas dos reservatórios da reservação que ia ser feita vindo pelo canal para abastecer as cidades eu não encontrei essas obras passamos de helicóptero andamos 200 quilômetros na margem dele e eu falei o propósito é fazer com que a água potável possa chegar nas casas nas cidades nas pessoas e eu vi que tinha uma lacuna não sei se era das prefeituras se era dos governos estaduais ou se era mesmo do governo federal mas o certo é que uma etapa importante a gente está vencendo a água está mais perto agora fui lá na ponta onde também segue outro canal indo para rumo à Fortaleza e aí você começa a imaginar o que é que a engenharia e a decisão política está permitindo nosso país viver o senador Fernando Bezeria foi ministro da integração cumpriu também uma parte importante mas eu só queria associar um pouco esse debate que está ocorrendo aqui hoje na comissão de mudança climática com o que nós temos vivido Brasília viveu o racionamento de água até esse mês de março agora ainda está ainda vivendo mas a situação não mudou muito porque o período de chuvas daqui a pouco passa e nós vamos ter uma situação mais grave ainda mas a mesma Brasília que é que é um espécie de capital das águas eu sei do ciclo de água que temos aqui é a que vai sediar o Fórum Mundial de Águas ano que vem é a primeira vez eu fui com o senador Aluísio Nunes com o Rodrigo Hollenberg para o antepenúltimo Fórum e fui para o último com a Aluísio Nunes na Coreia do Sul e lá que se acertou que viria para cá dois anos depois então ano que vem três anos depois vai vir o Fórum para cá já estão bem avançados os preparativos certamente senador Fernando será o maior evento o maior número de pessoas na capital federal vai ser com o evento deve vir no mínimo umas 30 mil pessoas 20 a 30 mil pessoas não é pouca coisa para Brasília absorver fora o que já temos de rotina e para um debate dos mais nobres é a primeira vez que vem nas Américas aqui na América do Sul e Central o Fórum vem para cá é a primeira vez e acho que uma audiência como essa tem uma conexão com o que nós vamos sediar no que vem discutir aqui as questões que envolvem a bacia região do Vale de São Francisco Sobradinho e tantas outras políticas que nós temos é conectar isso com o que a gente vive no mundo a escassez hídrica a falta de acesso de alguns números variam mas chega até a um bilhão de pessoas que não tenham acesso adequado a água ou até um pouco mais água de fato é um bem que vai ser muito disputado haja visto que a gente é um grande comércio hoje todo mundo compra água e paga caro por água mas eu parabenizo a Vossa Excelência e acho que bate bem com o tema geral da Comissão de Mudança Climática porque é o ciclo da água que também de alguma maneira é fundamental para o clima ele é fundamental uma coisa leva a outra mas o ciclo de água os rios aéreos que nós temos o fluxo de água que nós temos aqui no Brasil especificamente tem muito a ver com o clima com o equilíbrio do clima e também traduz um pouco essa situação que o Brasil tem 12% da água doce do planeta e tem escassez de água tem risco de morte de rios como nós já vivemos e obviamente por conta da ação da atividade humana e da falta de um planejamento da falta de uma harmonização da relação da atividade humana com os recursos que são fartos para nós mas às vezes mal distribuídos diferente de outros países eu acabei de fazer uma viagem para Israel num grupo também de senadores visitei a maior usina do mundo de dessalinização e é como se você vai no deserto e encontra um país tudo bem 20 mil quilômetros quadrados que é uma referência no mundo em vários aspectos e parece que eles não tem problema de água mais e em pleno deserto aí você vê um país tropical que tem 12% de água doce e nós temos um graviço problema de água então essa é a situação que a gente vive que nós vivemos essa é a realidade real eu vivo na Amazônia já vivi cerca onde pegou fogo 250 mil quilômetros quadrados em 2005 quando eu era governador mas também tenho alegações agora quase que anualmente quando era um ciclo de a cada 10 anos então nós estamos vivendo um ambiente que no mínimo debatendo trazendo representantes de vários de vários órgãos públicos que são técnicos gestores ou líderes de determinados setores é que a gente vai poder talvez tratar com mais responsabilidade um tema que é tão importante na vida da gente sem comida sem água ninguém vive não tem como então se nós não tivermos uma boa discussão e uma boa consertação de como vamos lidar pelo menos com alimentos e com água eu não sei mais o que devemos trabalhar para ter para ter alguma algum respeito à vida então era isso eu cumprimento vossa excelência e estou muito bem representado pelo ex-ministro hoje nosso colega aqui no Senado Fernando Bezerra que tanto ajuda a gente em temas importantes especialmente nessa comissão e nessa causa que não é nenhum tema é uma causa essa batalha pelo vale do São Francisco que é a morada dele também e é a morada de muitos brasileiros muito obrigado senador Jorge Viana apenas faço um breve comentário as obras complementares estão em curso a água do eixo leste está chegando já no açude Boqueirão que vai eliminar o colapso de água de Campina Grande que é uma das maiores cidades do interior do nordeste do lado de Pernambuco a doutora do Agreste que até dezembro está levando a água do eixo leste para mais de 20 cidades do Agreste pernambucano nós temos também a água que deverá chegar no eixo norte até o Ceará essa parte ficou um pouco atrasada em função de problemas com a empresa que estava responsável pela construção mas assim que for concluído o eixo norte a água poderá chegar até Fortaleza que é a maior metrópole da região do semiárido do nordeste brasileiro e com isso a funcionalidade de toda essa obra do canal da transposição estará justificada eu ofereço a palavra ao deputado Otávio Leite eminente presidente senador Fernando Bezerra presidente Jorge Viana senadora do pouco que eu pude aferir e depender das palavras da doutora Kênia doutora Mauri doutor Joaquim embora não domine a compreensão técnica de metragem cúbica de vazões etc eu pude pelo tom pelo rito pelas ponderações pelo conteúdo enfim pelos semblantes eu pude constatar que de fato autoridades da relevância dos senhores apontam que vivemos inexoravelmente uma crise hídrica muito séria né e esse é o tema o tema da água o tema embora eu seja muito urbano Rio de Janeiro contudo nascido em Aracaju Sergipe eu me fiz determinar contribuir nessa comissão pelo menos para aprender alguma coisa em Sergipe as notícias que se tem de lá vem dando conta de que o avanço do mar sobre o Rio São Francisco na Foz é uma coisa impressionante eu pude observar isso aliás dos 10 lugares mais bonitos do Brasil é Xinguó não tem dúvida e isso já é muito perceptível nós temos o problema hídrico sério então eu queria aproveitar a oportunidade presente com a presença talvez das maiores autoridades brasileiras para debater e para versar sobre o assunto sendo certo que nós temos ao lado disso tudo o problema energético do país mas eu quero indagar aos senhores que pensam hoje sabem sobre o futuro mas projetam e refletem sobre o passado mas projetam e refletem sobre o futuro eu quero falar sobre o futuro do ponto de vista tecnológico do ponto de vista científico em que etapa civilizatória nós estamos que trabalha em que dimensão qual é o status que nós nos encontramos relativo a desanalização da água do aproveitamento da água salgada sabe-se experiência de Israel experiências no Mar do Norte por aí e nós outros há quanto em que fase nos encontramos seja a água do mar seja a água salobra sei que tem algumas iniciativas de desanalização do Nordeste esse é um ponto se pudessem falar um pouco sobre isso me interessa porque os leigos sempre apontam esse caminho sim coisa mais fácil é desanalizar não é possível a humanidade não ter alcançado ainda a tecnologia capaz de dissociar o sal da água e dois poderiam me falar um pouco sobre utilização do acuífero seja o acuífero guarani dizem que o principal acuífero da Amazônia mas é inviável imaginar transportar água da Amazônia para o Nordeste não sei me falem sobre a utilização da água subterrânea também na perspectiva ambas as indagações do combate do enfrentamento a real crise hídrica que é objeto dessa discussão muito obrigado muito obrigado deputado Otávio Leite antes de oferecer a oportunidade para os comentários dos nossos convidados eu quero oferecer a palavra a senadora Regina Souza obrigada presidente cumprimentar todos os convidados eu não pude chegar antes que aqui quarta-feira não é fácil a vida da gente todas as comissões funcionam no mesmo horário a gente tem que ficar correndo de uma para outra mas como tem a presença da Codervasso quer dizer eu vou fugir até um pouco do tema específico que é São Francisco mas aproveitar a Codervasso ganhou um P depois acho que 2002 do Parnaíba e eu gostaria de saber que planos a Codervasso tem para o Parnaíba que é um rio que eu não gosto de dizer que separa o Maranhão do Piauí não ele une o Maranhão e o Piauí e é um rio que está agonizando também a gente precisa se voltar para ele saber se tem algum plano da Codervasso para o Rio São Francisco para o Rio Parnaíba também com esse pezinho que ninguém pronuncia mas ele existe Vale do São Francisco e Parnaíba então é uma pergunta que eu deixo para o presidente da Codervasso mas queria comentar sobre a questão da água da crise também eu sei que tem que ter os grandes projetos mas enquanto não chegam os grandes projetos a gente precisa fazer alguma coisa por aquele povo que precisa da água para beber para botar no pote que ainda é muito interior ainda é a água do pote e não tem tecnologia por menos que chova mas chove em todo lugar e que dá para juntar e a gente não tem uma tecnologia para armazenar a água da chuva a não ser a cisterna que ainda não chegou a todo mundo então precisava ver porque tem lugar que chove muito e a gente passa sede né então eu tive num lugar numa região do meu estado lá do Piauí no semiárido que em fevereiro final de fevereiro já tinha cisterna cheia cisterna de 52 mil litros aquela criatura que tem aquela cisterna ele não vai passar sede ele planta o quintalzinho dele lá de meio hectare consegue colher as coisas então quer dizer precisava ter um programa mais voltado a isso porque voltou a indústria do carro pipa infelizmente é vergonhoso assim eu me envergonhava minha gente não é possível a gente viver ainda no carro pipa neste século mas está aumentando tem município pequeno de 6 mil habitantes que é 200 mil por mês o custo do carro pipa para levar água e água de qualidade duvidosa quando a gente podia estar investindo esse dinheiro em cisternas né de calçadão que é a grande cisterna para beber e cozinhar e plantar o seu quintal então quis saber que assim queria que a gente tentasse achar o empecilho para isso porque eu acho que fica mais barato que o carro pipa sem falar que virou a indústria também não só do carro pipa mas do poço estão perfurando o poço clandestino para vender água para os carros pipa já que os reservatórios estão secos nós temos reservatório no Piauí Piaus por exemplo está com 5% da capacidade Cajazeira não pegou uma gota d'água quando no ano passado sangrou e esse ano não pegou uma gota d'água então tem uma indústria também do poço agora as pessoas perfuram poços profundos para vender água para os carros pipa então precisa que a gente ache uma solução eu acho que essa comissão aqui é um é um ambiente propício para a gente discutir isso obrigado senadora Regina Souza eu vou adotar a seguinte sistemática tem as indagações que estão sendo feitas pelo deputado Otávio Leite pela senadora Regina Souza vou pedir inicialmente a doutor Joaquim Guedes para fazer os comentários que foram levantados pelo deputado Otávio Leite e na sequência a doutora Kenia comenta sobre as indagações feitas pela senadora Regina Souza e ao final dessas duas intervenções eu vou oferecer aos nossos três outros convidados a oportunidade das considerações finais eu faço isso porque já são 16 e 15 temos votação na Câmara e temos a ordem do dia do Senado Federal portanto eu peço que sejam breves nas suas respostas com a palavra doutor Joaquim Guedes caro deputado o senhor tocou num assunto muito importante é o avanço tecnológico no passado um dos problemas da questão da dessalinização estava na questão energética de resolver o problema energético porque por trás da dessalinização você precisa ter um bom suporte energético para propiciar então essa retirada do sal hoje a tecnologia e os custos cada dia diminuem os custos de tirar esse sal hoje já não são proibitivos no sentido de que grandes cidades hoje já pensam em tirar e serem abastecidas com água oriunda da dessalinização no nordeste a cidade de Fortaleza está num processo de estudo de viabilidade da implantação de uma dessalinizadora está certo no sentido de propiciar algo da ordem talvez de um metro por segundo num consumo de 10 que mais ou menos isso é o que ela consome então significa que nós já estamos indo nessa direção que o senhor falou a água ela cara é água que não existe se você tiver que comparar o custo da água do carro pipa e de outras fontes você vai ver que esses custos são muito superiores a esse que nós estamos falando de água dessalinizada então a água por exemplo para chegar em Fortaleza na lógica da transposição ela é bombeada inúmeras vezes entra em sistemas de canais é rebombeada e aí chega em Fortaleza e o mar está ali então não quer dizer que você possa substituir está certo a água local ou a água que vem da transposição mas você pode ter como um adicional de segurança hídrica a instalação de plantas dessalinizadoras então eu sou uma pessoa que tem a visão que é importante ter esse tipo de suporte de reserva tecnológica para essas regiões mais carentes e semiáridas tecnologia nacional não hoje a tecnologia mesmo são as grandes empresas que tem as membranas que tem as plantas grandes não quer dizer que não possa ter parte da nacionalização mas isso é internacional hoje quer dizer então a sequência vai que permitir a nacionalização do processo mas eu diria ao senhor que o seguinte que Fortaleza e algum vocês podem a comissão trazer o pessoal do Ceará para explicar os estudos que eles estão fazendo de viabilidade de implantação de uma grande planta que vai ser a maior planta brasileira em Fortaleza município município de Fortaleza sim não não é o município é o estado que está a segunda parte da sua pergunta é importante nós temos que ter a visão da água subterrânea a água subterrânea ela tem uma função nobre também de ser a fonte básica de alimentação dos rios na época seca que nós chamamos também de descarga de base então a agência nacional ela faz estudos nesses aquíferos no sentido de identificar o nível ótimo de exploração para que não comprometa um segundo recurso importante que são as descargas de base dos rios o que significa se nós também incentivarmos indiscriminadamente sem estudos ou sobre explorarmos os nossos aquíferos nós estamos também tirando água dos rios porque no período seco do ano esses aquíferos alimentam os rios então o estudo da água subterrânea ele requer que seu aproveitamento seja feita de maneira racional e sustentável então essa é a grande missão de você coordenar essa exploração desses aquíferos de tal maneira que você não venha a comprometer o futuro deles hoje existem aquíferos em grande quantidade na região do São Francisco e há uma grande discussão se estão sendo superexplorados ou não então a agência faz estudos no sentido de dar a base técnica desses estudos eu me despeço aqui e agradeço a participação volto a afirmar que nós estamos vivendo um momento crítico na bacia do São Francisco e a bacia do São Francisco é uma bacia de suma importância para o nosso país cinco estados e mais hoje os estados do nordeste e setentrional que estão ligados a ela através da transposição então eu parabenizo o senador por trazer esse tema e acho que não pode sair da ordem do dia a discussão preventiva porque é uma crise anunciada setembro outubro está chegando e em setembro outubro chegando vem com ela as baixos níveis dos reservatórios eu queria agradecer em nome da agência nacional de água então o convite e informar que sempre que convocados aqui participaremos de audiências muito obrigado doutor Joaquim antes de oferecer a palavra doutora quênia o deputado Gonzaga patriota pede para utilizar a palavra e eu concedo a palavra ao deputado Gonzaga patriota presidente fernando bezerra cumprimentar todos da mesa em nome da nossa querida presidente quênia eu tomei conhecimento dessa audiência pública e deixei até as votações lá da câmara para vir aqui dizer de uma coisa que já venho batalhando com o projeto de minha autoria há mais de 20 anos e alguém me chamando de louco de trazer água do Tocantins para o São Francisco no governo do presidente Lula ele passou esse projeto para Zé Alencar Zé Alencar conseguiu o saudoso Zé Alencar conseguiu levantar três hipóteses uma curta de 230 quilômetros para sair no Rio Preto através de riachos como fizemos agora de Monteiro para Campina Grande mas muito alta outra seria um túnel ninguém sabe ainda os estudos das pedras e outra uma mais distante por baixo e esse projeto foi aprovado ano passado na Câmara senti agora recentemente já no governo de Michel Temer vontade de fazer e eu queria apenas ficar registrado aqui nessa audiência pública essa coisa porque eu estou há 40 e tantos anos em Petrolina ajudei ali na Barra de Sobradinho o maior lago artificial do mundo e a gente vê hoje não sabe nem se ela chega eu vejo um petrolinense ali se ela chega no final de dezembro e a gente vê alguém da Agência Nacional de Água a gente vê aqui de Chess a gente vê de Codevasse eu queria Fernando deixar registrado esse nosso projeto que eu não quero sair daqui nem que os eleitores não votem em mim enquanto a gente não resolver isto muito obrigado Muito obrigado Gonzaga pela sua intervenção com a palavra a doutora Kênia Em resposta à senadora Regina a Codevasse senadora ela já ela já tem atuação no Piauí nós temos uma superintendência que é a sétima superintendência regional está localizada em Teresina ela tem atuação em quase todo o estado do Piauí a exceção de Cajueiro da Praia que ficou fora da bacia do Parnaíba e também em alguns municípios no estado do Ceará então a Codevasse já atua agora a priorização para as ações de revitalização que a gente acabou mencionando bastante aqui são para a bacia do São Francisco o montante maior de recursos que estão indo para o Piauí são no programa de aceleração do crescimento que são para as barragens e adutoras nós temos muitas parcerias com o governo do estado Tinguis Atalaia são várias as barragens que estão sendo implantadas com recursos do governo federal em parceria com o estado no estado do Piauí além disso nós também temos o programa Água para Todos o programa de desenvolvimento regional as cisternas nós temos ações de cisternas também no estado do Piauí e do Caju então são várias as ações que nós estamos desenvolvendo o Piauí e muitas execuções por meio de emendas parlamentares então é uma é uma das grandes fontes de recursos para a execução das ações no estado do Piauí então a gente faz um convite para nos conhecer a nossa superintendência não sei se a senhora já conhece mas a gente faz até a questão de acompanhá-la no estado conheço já até coloquei emendas lá estou tratando da coisa maior a revitalização do Rio como se fala a revitalização do São Francisco tem que ser um projeto maior não dá para ser emenda é excelente e nesse sentido senadora até para começarmos uma mobilização nacional em prol do Parnaíba nós já estaremos lançando provavelmente no mês de maio ou junho o plano das nascentes do Parnaíba isso já está no pré-alojar o documento que é justamente esse levantamento já a segunda edição nós já temos uma primeira edição que não foi lançada no estado mas nós já faremos agora nos próximos meses esse lançamento e a senhora falou das grandes obras realmente elas são necessárias a senhora mesmo acabou de falar que o montante de recursos para isso é grande para sair a transposição do São Francisco do papel a gente acompanhou de perto a luta que foi então para que a gente acabe como a senhora mesmo disse com a indústria do caminhão pipa são necessárias grandes intervenções quer sejam adutoras quer sejam barragens canais para transpor essas águas sobretudo do rio Parnaíba que ainda é abundante no estado do Piauí a exemplo do Maranhão nós temos uma abundância também em água subterrânea então possibilitar o acesso dessa água às famílias também é uma ação importante que não tem um custo tão elevado que são a implantação do sistema de abastecimento de água então é algo que de fato precisa ser priorizado e só para o conhecimento nós estamos já em via de liberação do recurso pela defesa civil da doutora do São Raimundo Nonato que vai aproveitar aqueles postos jorrantes da região para transpor para levar essa água para abastecer diversos municípios e agradecer senador Fernando Bezerra em seu nome e agradecer a toda a comissão pelo convite de vir debater esse tema de tão grande importância que sim como já foi dito aqui a crise hídrica do São Francisco e sensibilizar toda a sociedade todos os governantes para a importância da pauta água não só para que a gente economize mas também para que a gente tenha ações que de fato possibilitem a sua preservação e a garantia dos usos múltiplos por toda a população que necessita muito obrigada pelo convite muito obrigado doutora Kenia eu vou oferecer para rápidas considerações finais a doutora Mauri e encerrando o doutor Barata a Mauri é rápido há quase dois anos atrás concluí o meu curso de agronomia e fazia uma disciplina que era construções pequenas construções rurais e o professor quando estava dando barragens ele disse se você fazer uma intervenção em um riacho um rio para fazer a barragem barramento você usa todas as fórmulas aí tem diversas fórmulas depois você usa os coeficientes de segurança depois você usa o coeficiente de ignorância que é o bolso de quem vai fazer a barragem de ela não ir embora e nunca deixa a água passar por cima a não ser aquelas que serão divertidoras quanto a construção do sangradouro para fazer o tamanho e dimensionar você procura na bacia hidrográfica daquele barramento que você está fazendo quem é a pessoa mais velha dali da região e pergunte quando foi que teve a maior seca que período teve secas e qual foi a maior cheia que passou aqui isso você toma como referência que é passado para projetar o futuro use tudo isso e ainda faça ainda se dê ao luxo de fazer o coeficiente de ignorância grande está certo então a mesma coisa para aqui então nós estamos diante de uma seca mas eu quero usar essa experiência de há quase dois anos e dizer o seguinte a maior seca está por vir e a maior seca e a maior cheia provavelmente ainda estará por vir diante disso é que temos que fazer soluções estruturais a médio e longo prazo essa que o deputado Gonzaga fala agora é a interligação de bacia se lá tem água sobrando e quanto custa o Peru fez um túnel de 180 ou 200 quilômetros pega a água do de gelo e irriga lá e foi dinheiro aqui do BNDES Oxalá não fazamos aqui também esse lá com o nosso dinheiro brasileiro também outra estrutura de 1934 na Austrália foi feito um barramento de 5 riachos num grande rio um rio que tem lá na Austrália e fechou as 5 desalgues do rio no mar e a água doce não vai para o mar vai quando tem excesso passa por cima e vai para o mar mas a água doce fica represada por que não estudarmos aqui a possibilidade de fazermos um barramento do rio São Francisco lá na Foz tecnicamente estuda se o mundo já fez é que pode ser feito só essas as considerações sinais agradecer a gentileza do senhor e estamos sempre à disposição muito obrigado muito obrigado doutor Amorio com a palavra doutor Barato senador presente aqui sendo bastante breve reiterando a recomendação que fizemos e já também já providenciamos correspondências junto ao Ibama no sentido de autorizar que a Cheste opere os reservatórios de Sobradinho e Xinguó com 600 metros cúbicos por segundo o setor de energia elétrica ele ele se compreende parte do problema e quer trabalhar no sentido de ajudar e contribuir para a solução somos um dos usuários da água mas entendemos que o uso o uso humano da água o uso da água para alimentação animal e para irrigação tem precedências sobre o uso para energia elétrica até porque temos buscado outras fontes e de novo estamos seguros de que não há risco de abastecimento então temos que resolver o problema da água obrigado pela presença Muito obrigado doutor Barata eu vou encerrar a nossa reunião mas vou fazer duas solicitações a primeira é que doutor Joaquim e doutor Barata encaminhem para essa comissão os ofícios que autorizam ou que solicitam ao Ibama para que o São Francisco a Jusante de Sobradinho passe a operar com 600 metros cúbicos por segundo para que essa comissão possa diligenciar a mais rápida aprovação dessa autorização porque pelos prognósticos se conseguirmos isso a partir de maio um cenário melhor se for só a partir de junho é um cenário já mais restritivo que vai portanto fatalmente nos levar a utilizar a água do volume morto então essa é a primeira solicitação a doutor Barata e a doutor Joaquim Gondim e queria pedir a doutora Kenia que pudesse atualizar as sugestões das diversas intervenções foi muito interessante a exposição falando das adaptações que precisam serem feitas ao longo de toda a calha de São Francisco desde Minas até lá a Foz do São Francisco quais são as intervenções que precisam ser feitas de forma emergencial dentro dessa realidade que nós vamos vivenciar até a chegada do próximo período úmido para que essa comissão também possa se mobilizar junto ao Ministério da Integração junto à Presidência da República para definir quais os investimentos mais urgentes emergentes que precisam ser definidos e priorizados para que a gente consiga ultrapassar esse período crítico que foi aqui diagnosticado mais uma vez muito obrigado pela presença de todos e declaro encerrada a presente reunião muito obrigado obrigado e aí e aí Obrigado.